Não, não. Aqui não se paga, aí eu assino. Beleza, caneta, por favor. Obrigada. Podemos ir? Podemos. Quem são, hein? Olha, ele eu não sei quem é, não. Agora ela eu sei quem é. Tudo bem, senhor Elias? Oi, Elias, como é que vai? Família tá boa? Não, eu não vou comer, não. Só ela. Você tem certeza mesmo que você não quer comer? Não, não. Eu já almocei lá em casa, você viu. Obrigado, não quero comer. Eu vim aqui por curiosidade mesmo. Por que você está querendo comigo, hein, Bruna? Você acreditaria se eu te confessasse que eu sou um fracasso? Você não confessaria? Pois eu estou confessando. Eu sou um fracasso. Eu preciso de você, Júlio. E muito. Por favor. Bruna. Eu não estou mais à sua disposição, não. Seria muito bom se você entendesse isso de uma vez por todas. Eu pensei que eu, principalmente minha família, que nós pudéssemos contar com isso. O que que há com a sua família? Há que a empresa tá muito mal, Júlio. Eu não sei dirigir aquilo. Você quer parar de rir? Pô, Júlio, eu tô sendo sincera com você. Você sabe o quanto é difícil pra mim admitir que eu sou um fracasso. Você me conhece, não conhece? Sei. Então você tá testando comigo, né? Tá treinando isso comigo. Aí depois você pode enfrentar a sua família. Não. Eu não vou praquejar na fedidência. E você vai deixar, então, a empresa afundar? Bruno, o que que é mais importante pra você? O que vale mais? O seu orgulho ou o patrimônio do Junquete? Não, peraí. O matrimônio também não tá ainda... Ah, ele não tá ameaçado. Pelo menos por enquanto, não. Se não me engano, eu ouvi dizer que... Que a empresa está ameaçada. Nós podemos tirar esse desastre da empresa. Nós. Eu e você. Bruno, eu tô fora. Eu tô por fora e não quero mais voltar lá, não. Mas eu podia sugerir pra você um nome que talvez fosse... Até melhor que o meu pra te ajudar. A Luísa. Não, senhor. O que é isso? Não, a Luísa não vai nem saber que eu fracassei ou que eu paguejei. Não, juro. Eu também não tô te pedindo pra que você vote a direção da empresa. Não? Não. O que eu tô querendo é que você seja... Que você seja meu assessor, o meu consultor. Que você trabalhe, mas sem dar expediente. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você tá querendo me... Você tá querendo me contratar como diretor fantasma? Não, olha, você pode chamar como você quiser. Mas você trabalharia na empresa, quer dizer, pra mim, diretamente comigo, sem dar expediente lá na empresa. Júlio, eu posso te pagar muito bem. Eu posso te pagar melhor até do que você recebia quando dava o expediente o tempo integral. O que eu preciso é que você me diga o que é que eu tenho que fazer. Luna, você... Você se dá conta do que você tá me propondo? Você tá querendo que eu seja seu empregadinho depois de ter sido seu noivo, quase seu marido? Não, Júlio. O que eu tô te pedindo é pra que você me ajude. Pra que eu não leve aquela empresa a um desastre. Júlio, não é por mim, não, que eu tô pedindo. Veja bem, é pela Mama Vitória. Ela não vai aguentar. Você já pensou se as cantinas falirem? Ela não vai aguentar a vitura de porta fechada. Ela pode morrer, Júlio. É por ela que eu tô te pedindo. Olha, por favor, vê se você consegue esquecer as malas de tudo que passou. Eu preciso, nós precisamos, principalmente a Mama Vitória, que precisa muito de você nesse momento. Eu juro, por favor.